Ele te procura Ele te procura Ele te procura Quando tá carente Na realidade Sabe que ele mente Esse otário aí Nunca vai te amar E quantas vezes você já Chorou, se iludiu inteira Só se machucou Por alguém que não consegue Te valorizar E não, não é amor Você é um corpo pra ele usar Uma cama quente pra ele se deitar Alguém pra fazer amor Sem amar E não, não é amor Você é um corpo pra ele usar Uma cama quente pra ele se deitar Alguém pra fazer amor Sem amar E não, não é amor Você é um corpo pra ele usar Uma cama quente pra ele se deitar Alguém pra fazer amor Sem amar E não, não é amor Você é um corpo pra ele usar Uma cama quente pra ele se deitar Alguém pra fazer amor Você é um corpo pra ele usar E ele te procura quando tá carente E eu e como a fora Você é um corpo pra ele usar